Música A nossa reportagem SVTV está hoje na escola profissionalizante Antônio Rodrigues de Oliveira acompanhando o encontro do Comitê Integrado de Combate à Seca do Governo do Estado do Ceará que está hoje em Pedra Branca fazendo a entrega de 89 títulos de terras e também discutindo a questão hídrica do município de Pedra Branca e também do sertão central de Ceará Você vai acompanhar aqui no SVTV todas as informações Apresentamos aqui a situação hídrica da bacia O açude trapear 2 aqui de Pedra Branca está com mais de 500 mil metros cúbicos o que dá um pouco mais de 2% Teve um aporte muito significativo agora no mês de janeiro O município de Pedra Branca já teve as chuvas registradas a mais de 100% da média histórica A média histórica é um pouco mais de 80 milímetros E nós já temos registrado quase 200 milímetros Então isso já dá uma certa tranquilidade para boa parte aqui do município Nós temos um momento importante na nossa Pedra Branca que é sediando o Comitê Integrado de Combate à Seca e a gente tem onde é apresentado todos os números aqui da região mas em especial de Pedra Branca em relação à malha de perfuração de poços as iniciativas que já foram feitas no sentido de resolver e de fortalecer essa questão do abastecimento d'água O governo do estado do Ceará em parceria com o governo federal compreendendo a realidade fundiária do estado do Ceará em que a maioria em torno de 70, 75% dos imóveis são irregulares ou seja, não tem documento abraçou desde 2006 uma política de irregularizar ou seja, de vir no município conversar com todos os proprietários um processo de varredura, começa num canto do município e vai até o final obviamente não é o carro de Pedra Branca, eu explico porque não chegou ao final e conversa com todos os proprietários faz o georreferenciamento e faz todo um trabalho interno no IDAS e depois volta para entregar o título que na época a empresa que ganhou a licitação aqui não conseguiu fazer o trabalho por completo fez em torno aí de 30%, 1.300 e poucos mil imóveis aqui no município e nós estamos com esse trabalho que foi feito fazendo um trabalho técnico, operacional dentro do IDAS para poder a gente vir entregar os títulos aqui aos proprietários aqui do município de Pedra Branca o que nós estamos trazendo aqui, 89 títulos para fazer essa primeira entrega aqui atendendo uma vontade dos agricultores do próprio gestor do município, o prefeito de Júnior Gilberto hoje nós estamos recebendo a reunião do Comitê de Combate à Seca que o prefeito Júnior, que eu queria mandar um abraço e lhe parabenizar pela sua boa gestão que ele tem feito no nosso município trouxe esse comitê até a Pedra Branca para nós discutirmos um problema de grande importância que é abastecimento de água e fora isso Sebastião, nós vamos ter a entrega de 89 títulos de terra que o nosso secretário aqui do superintendente do INC está aqui José Wilson, do IDAS fazendo essa entrega de 89 títulos de terra que é de grande importância para aquelas pessoas que têm a sua propriedade ficarem regularizadas um leque de oportunidades que tem para ser feito com eles quando estiverem com esses títulos em mãos O que o governo do estado está proporcionando ao município o que a prefeitura municipal através do prefeito de Júnior está fazendo para tentar sanar essa situação graças a Deus nós tivemos essa chuva de 172 milímetros aqui no município de Pedra Branca e assim, hoje o exército brasileiro voltou a abastecer foi um questionamento feito por uma das pessoas aqui na reunião do combate à seca mas o exército brasileiro voltou a atuar no município de Pedra Branca a defesa civil ainda está atuando no município de Pedra Branca então, como bem falou o prefeito vai instalar os poços profundos que estão aí escavados para que possa vir mais e a gente só tem a parabenizar todas as pessoas que estiveram aqui presentes em nome do Vicente Filho, secretário da Agricultura do município em receber todas as pessoas parabenizar os 89 agricultores que estão recebendo esses títulos de terra é muito bom, Sebastião, você ter a sua escritura você ter um documento em que você sabe que hoje você é o dono dessa terra então, parabenizar a todos parabenizar o secretário de Assis Diniz e com certeza, pelo apoio que o prefeito vem nos dando nós vamos poder sempre estar chegando junto das pessoas mais necessitadas do município de Pedra Branca Bom, primeiro o Estado já está fazendo o comitê é entregado de convivência das secas, da dimensão e a importância do que representa o sertão central na vida das pessoas e principalmente as ações do governo do Estado o governador Camilo Santana tem priorizado todas as ações para esta região se nós olharmos o que foi desenvolvido e ampliado do ponto de vista de garantir que não houvesse um colapso de água sejam nas mais diferentes cidades, seja aqui em Pedra Branca, por exemplo foi importantíssimo e hoje nós realizamos esta reunião para dimensionarmos e compreender aquelas demandas que vêm não só aqui do município de Pedra Branca mas sobretudo de todos os municípios da região da mesma forma que trouxemos para este evento a entrega do Instituto de Regularização Fundiária que é uma política que vai garantir, conferir ao agricultor familiar condições de vida, de cidadania o título ele possibilita não só a cidadania mas a segurança jurídica, acesso aos créditos acesso às mais diferentes políticas o prefeito Júnior, que eu tenho a alegria de estar aqui ao seu lado hoje é um parceiro importante ele sempre participa das reuniões do comitê integrado e ele nos busca cotidianamente apresentando demanda buscando soluções mas principalmente trazendo para o seu município o que existe melhor e é isso que nós acreditamos são parcerias dessa natureza que faz com que a gente amplie e traga para o sertanejo a qualidade necessária de uma vida de cidadania e de dignidade é um prazer todo meu de receber aqui o comitê pela terceira vez hoje a Pedra Branca é beneficiada é a cidade que mais perfurou o poço profundo nos últimos três anos e graças a Deus o comitê, como eu faço parte do comitê semanalmente em Fortaleza nós conseguimos novamente pela terceira vez o único município do estado de Ceará que conseguiu por três vezes levar o comitê até seu município para debater os problemas não só do município de Pedra Branca como do interior todo do estado e você viu a satisfação de receber aqui o nosso secretário de Assis, mas toda a comitiva em nome do ADEMA abraçar todos que fazem o comitê e a satisfação é grande na solicitação de mais poço profundo a instalação, a parceria que nós firmamos aqui com a Soidra em nome da Soidra abraçar o nosso amigo Vanderlei e também agradecer também ao governador Camilo Santana pela essa parceria, que a gente tem um ego de parceria município com o estado e graças a Deus, você viu aqui o tamanho da festa a festa brilhante, com a entrega também de título de terça entrega aos nossos agricultores de Pedra Branca e graças a Deus, a festa foi linda, maravilhosa e vamos agora só comemorar Tchau